Nada como um dinheiro inesperado para fechar as contas, seja para pagar uma dívida, fazer uma reforma na casa, viajar ou até mesmo investir. Agora algumas pessoas terão acesso aos recursos das contas inativas do fundo PIS-PASEP. Sabe quem tem direito? Como sacar? Venha conversar com a gente sobre o assunto agora no Saiba Mais. Hoje contamos com a participação do Sérgio Calderini, diretor de assuntos financeiros do Ministério do Planejamento. Prazer te receber. Prazer a todo, meu Lilian. Muito obrigado pelo convite para participar aqui do Saiba Mais. Sérgio, vamos lá. O que de fato é o fundo PIS-PASEP? O fundo PIS-PASEP é o resultado daquela arrecadação que foi feita pelas empresas em nome dos trabalhadores desde 1971 até 1988, quando a Constituição guardou esse recurso em nome dos trabalhadores e alterou a destinação para um outro fundo, que depois veio a ser chamado de FAT. E nesse FAT ele faz o que, que antigamente não era mais? O FAT, ele foi feito para pagar o abono salarial dos trabalhadores e garantir o seguro-desemprego. Mas isso para os trabalhadores atuais, aqueles que estão no mercado de trabalho nesse momento. Ao contrário do fundo PIS-PASEP, que foi feito para aqueles trabalhadores que atuaram de 1971 a 1988. Como era o saque dessas contas do fundo PIS-PASEP e como ficou agora? O fundo PIS-PASEP, quando foi criado, ele deixou as seguintes condições de saques. Para pessoas com mais de 70 anos, para a pessoa quando atingisse a aposentadoria ou em algumas situações específicas. Por exemplo, quando tivesse alguma doença, entrasse em situação de invalidez ou então, no seu caso, no caso de óbito, permitindo que o herdeiro pudesse acessar esses recursos. Isso até o meio do ano passado, quando o governo iniciou em novas medidas. São, em média, quantos beneficiários? Desde o começo do início da medida, a gente atendeu a 28,7 milhões de brasileiros, de trabalhadores. Onde eles podem sacar esse dinheiro? Hoje, as pessoas podem sacar, aquelas que trabalharam na iniciativa privada, podem ir à Caixa Econômica Federal e aqueles servidores e funcionários públicos acessam o seu recurso via o Banco do Brasil. E lembrando que tem um site específico para cada um, né? Sim. Os dois sites foram reformulados com consultas específicas para o saque do fundo PIS-PASEP. E, então, tanto o Caixa Econômica quanto o Banco do Brasil estão com seus canais de atendimento prontos para atender os cotistas. E lembrando que quem já tem conta nesses bancos é automático o depósito. Exatamente. Agora, em agosto, tanto os correntistas do Banco do Brasil como da Caixa Econômica vão receber o seu saque de maneira automática. Há também a possibilidade de sacar no terminal de autoatendimento? Sim. Dependendo do valor e dependendo da instituição, cada um tem os seus procedimentos, a pessoa pode sacar até mesmo num canal automático de atendimento. O aconselhável, então, seria antes de ir à agência fazer uma consulta na internet? Perfeitamente. Porque aí você, de uma maneira mais simples, você tem a informação. Se algum ou outro dado não estiver correto, porque isso é muito comum, a gente tem que lembrar que essas contas foram estabelecidas lá atrás, há mais de 30 anos. Em alguns casos, o cadastro não está atualizado. Mas se fosse assim, poxa, eu trabalhei nesse período, eu sou correntista do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica e não recebi o meu recurso, vai lá no banco esclarecer. Às vezes é um CPF que na época não foi registrado e aí rapidamente pode ser resolvido e a pessoa pode acessar o seu recurso. Para consultar, é importante portar que tipo de documento? Como agora está liberado para todos os cotistas, um simples RG já permite que essa pessoa se identifique e consiga pedir o seu saque. Mas se ela tiver o seu número do PIS ou o número do PASEP, isso ajuda muito. Então, o ideal é ter um documento de identificação e o seu registro no PIS ou no PASEP. E na hora do saque também essa documentação? Isso, exatamente. Levar ao banco, onde lá ele vai poder registrar. Se tiver alguma imprecisão no cadastro, os bancos vão poder corrigir. E aí, eventualmente, um ou outro caso, a gente pode verificar, pedir alguma documentação extra. Mas na grande maioria, o RG e o seu número do PIS ou PASEP já te habilita o saque. Haverá calendário de saques, né? Exatamente. Uma vez que a gente está tendendo um volume muito grande de brasileiros, a gente precisou montar um calendário de saques. Então, em junho, nós vamos pagar para aquelas pessoas com idade acima de 57 anos. No mês de julho, há uma interrupção. Isso é habitual no fundo PIS ou PASEP. Todo ano há isso para o processamento da remuneração desse fundo. E no dia 8 de agosto, volta-se o pagamento. E o pagamento vai até o dia 28 de setembro para liberação para todos os cotistas. A nossa primeira participação foi do Felipe Costa, de São Paulo, capital. Em casos de invalidez do titular ou de seu dependente, ele precisa seguir o calendário? Felipe, muito boa pergunta. Nesse caso, não. Para todos aqueles casos já habituais, ou seja, saque acima de 60 anos, aposentadoria, invalidez, o saque está liberado. Independente do calendário. Então, para eles, em qualquer data, eles podem ir lá e acessar o seu recurso. Isso também vale para os herdeiros do titular que tenha falecido, né? Exatamente. Para os herdeiros também. Não precisam seguir o calendário. De quanto é o valor do benefício? O benefício médio que a gente calcula está por volta de R$ 1.300. Porém, a gente sabe de notícias dos bancos que tem valores muito acima disso. R$ 20.000, R$ 40.000. R$ 1.300 é o valor médio para todo aquele grupo de pessoas. No total, o governo está disponibilizando quanto de dinheiro para essa ampliação? Desde o começo, a gente liberou R$ 39,1 bilhões. E agora, a gente está disponibilizando, só nesse momento, cerca de R$ 34 bilhões. Temos agora uma dúvida da Keila Kézia, de Brasília, Distrito Federal. Vamos acompanhar. Gostaria de saber se haverá reajustes referente ao exercício 2017-2018. Isso, perfeito. Vai existir sim. Do mesmo jeito que a poupança é remunerada no seu aniversário, que é mensal, no caso do fundo PIS-PASEP, o aniversário é uma vez por ano. Isso é feito sempre no mês de julho, onde a gente calcula qual foi a remuneração do fundo e passa isso para os cotistas. Então, quem deixar para sacar a partir de agosto, vai receber sua cota com a remuneração. Apenas para dar uma ideia, ano passado a remuneração foi de 8,9%. Não podemos confundir o fundo PIS-PASEP com o abono salarial PIS-PASEP, não é a mesma coisa. Perfeito, exatamente. Isso é um bom ponto, vale muito a pena esclarecer. O fundo PIS-PASEP é aquele recurso do trabalhador. Pertence a ele, está lá guardado desde 1988. Abono salarial, tudo isso origina-se do FAT, que é um fundo público apartado, as contas não se misturam. O Nader Sarkis, da rádio Aldeia FM, em Chapuri, Acre, mandou para a gente a seguinte pergunta. Uma ouvinte que é funcionária municipal gostaria de saber o porquê de nunca ter recebido o PIS-PASEP, mesmo tendo trabalhado por oito anos, recebendo o salário mínimo com a carteira assinada. Nader, vale a pena verificar. Se você trabalhou ou com sua carteira assinada, ou então no serviço público, dentro do período de 71 a 88, você tinha direito, sim, à constituição do fundo. Porém, o que pode ter acontecido é você já ter realizado esse saque no passado. E aí, evidentemente, agora não teria conta. Para a gente verificar isso, a melhor coisa a se fazer é ir a uma agência, ou da Caixa Econômica, ou do PIS, e verificar, puxar o extrato, tanto de contribuições como de um eventual saque. E uma coisa muito interessante que vale a pena aqui a gente ressaltar é, quando a pessoa sai do serviço público e vai para a iniciativa privada, ou vice-versa, a conta é migrada. Então, o que vale é você ir à sua última posição. Se, por exemplo, como ele falou lá, ele trabalhou na iniciativa privada e hoje ele está no serviço público, vale a pena ir ao Banco do Brasil, que atende todo o pessoal do PASEP. Qual o objetivo do governo com essa medida? Bom, o primeiro objetivo é você auxiliar as pessoas. A gente atravessa um período mais desafiador na economia, então é um recurso a mais para aquela pessoa ou fazer uma compra eventual, ou pagar uma dívida que você possa ter, e com isso, atravessar esse período de uma maneira mais fácil. O segundo é ativar a economia. Da mesma forma que o saque das contas inativas do FGTS auxiliaram o país no incremento do PIB, a gente tem essa expectativa. Estudos do Banco Central, por exemplo, apontam que os saques do FGTS auxiliaram as pessoas a diminuir dívida, reduzir eventual inadimplência, um crédito que você ainda não conseguiu pagar, e efetuar compras, tanto de produtos de bens duráveis como bens não duráveis. A expectativa é aquecer a economia. Perfeitamente. Então, vamos para o período do saque, reforçar aqui. Temos duas fases para o saque. A primeira fase, 18 de junho a 29 de junho, e a segunda, 8 de agosto até 28 de setembro. Sérgio, muito obrigada pelas explicações. Línia, eu que agradeço. Em caso de outras dúvidas, os cotistas podem procurar tanto o site do Planejamento, site da Caixa Econômica Federal, e o site do Banco do Brasil, que estão à disposição, montados para atender os cotistas do Fundo PISPASEP. Mais uma vez agradecida. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. Obrigada por sua audiência, e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto